Olá você querido canal, lá você investidor de XLM, hoje eu vim falar com você, preparei o material para você que a XLM bombou lá em Davos na conferência do Fórum Econômico Mundial, deu muito certo, a Estela foi muito requisitada e eu vou trazer para você um pouquinho do que aconteceu lá e um resultado da repercussão da participação da Estela Lunes na conferência do Fórum Econômico Mundial. Aqui, matéria de Gansa Cansada F, dentro de U2Day, bilhões de tokens do XLM foram transferidos, enquanto rochas estelares faziam efeito no WEF, que é o Fórum Econômico Mundial, na conferência em Davos. Vamos lá, 1.3 bilhões de XLM mudam de local a partir do resultado do Fórum Econômico Mundial que aconteceu em Davos. Conforme relatado pelo Allert, quase 1.3 bilhões de XLM, equivalente ao valor de 108 milhões de dólares, foram transferidos da exchange BitTracks para uma carteira desconhecida. Curiosamente, uma grande transação envolvendo a XLM aconteceu no meio do Fórum Econômico Internacional, que aconteceu em Davos, na Suíça, entre o dia 16 e o dia 20 de janeiro. A cúpula atual, apelidada por Elon Musk, de reunião dos governantes do mundo, está indo extremamente bem para a XLM e sua organização mãe, a Estela Development Foundation. Na verdade, a cúpula teve um resultado muito interessante, porque já acabou. A gente hoje está no dia 25 de janeiro, 18 horas, e o evento se encerrou no dia 20 de janeiro. Vamos ver aqui o que ele faz. A SDF, que é a Estela Development Foundation, está fortemente representada em muitas sessões do Fórum, esteve fortemente representada. Desde tópicos humanitários, que é muito a missão da Estela, é muito forte a Estela Arlumes na questão humanitária, na questão P2P, pessoa para pessoa, até a oportunidade de blockchain transfronteiriças. Bittrex, uma bolsa orientada para os Estados Unidos da América, com um escritório em Leichenstein, de onde mais de um bilhão de XLM foram transferidos, curiosamente, também tem algo a ver com o Fórum Econômico Internacional. Assim, vários artigos do CEO da Bittrex Global, Steven Stomberg, são publicados no site oficial do WEF. O WEF é a sigla do Fórum Econômico Mundial. Estela e CBDC. Estela e XLM podem ser consideradas concorrentes do Ripple e da XRP, dadas as raízes comuns das duas startups. Assim, a Estela, como a Ripple, está ativa não apenas em transferências de dinheiro transfronteiriças, mas também nas chamadas criptomoedas estatais CBDCs. É a moeda digital dos bancos centrais. A mais recente conquista do projeto nesta área foi o teste piloto do Irivinia Digital em seu blockchain com o ucraniano Tashkombank. Matéria escrita por Ganza Kanzadaev. Então, galera, a XLM também está bem forte, viu? A XLM também é um projeto muito interessante. Elas têm a mesma gênesis, né? Elas têm a mesma raiz. Ambas tiveram origem lá em Jed MacLeod, a XRP. Jed MacLeod Ripple, né? Foi um dos fundadores. Depois ele sai da XRP, cria a Estela Lumis, a XLM. E eles têm a mesma raiz, eles trabalham no mesmo ecossistema, eles têm o mesmo DNA. A questão é que eu acabei de postar um vídeo aqui no canal falando sobre a parceria da XLM da Estela Lumis com a CFTC, que é a câmara que cuida das suas commodities lá na América do Norte. É uma reguladora de commodities da América do Norte. Eu deixei esse vídeo para você aqui, acabei de subir para o canal, e você percebe a inconsistência, a incoerência, o paradoxo americano, a incongruência americana. Um dos reguladores que tem o interesse em regular criptomoedas se aproxima da Estela Lumis e faz da Estela Lumis a sua conselheira e a mentora para criar uma blockchain. Juntamente com o Goldman Sachs, com o BlackRock e com o JP Morgan, três gigantes do mundo financeiro. Só a BlackRock tem mais de 10 trilhões de dólares em ativo. E a SEC, outra reguladora, do mesmo Estados Unidos da América, entra numa briga judicial de mais de dois anos com a Ripple. E aí você para e analisa. Ué, o que é isso? Pode ou não pode? É bom ou ruim? O que é isso? Duas reguladoras no mesmo país. Uma atende à criptomoeda, outra não? Uma quer se aproximar de criptomoeda, outra não? Uma quer regular a criptomoeda fazendo uma regulamentação criteriosa, verdadeira, honesta? Outra não? Quer regular por aplicação? Estamos no mesmo país? Esse é o paradoxo americano. E vamos ver como serão os desdobramentos. Aqui eu trago para você realmente essa notícia bem interessante da Estela. A Estela galgando, crescendo, aparecendo e se candidatando aí na próxima corrida dos touros a ser um grande projeto. Deixa aqui embaixo o que você acha da Estela, o que você acha da XLM e o que você entendeu e achou a sua opinião sobre o tema do vídeo e sobre o meu comentário. Legal? Você sabe que esse conteúdo é educacional, aqui eu não dou indicação de compra ou venda de criptomoedas. Você vem aqui, estuda e por sua conta e risco resolve o que fazer no mercado de ativo digital. Comprar uma criptomoeda ou não é uma prerrogativa sua e uma responsabilidade 100% sua. Se você já ficou inscrito no canal, legal, você pode comentar esse vídeo, compartilhar o link desse vídeo e pode deixar um like. Deixa um like aí que vai me ajudar bastante. Quando você faz um movimento no canal, aqui no vídeo, o algoritmo do YouTube entende o conteúdo como relevante e disponibiliza para mais pessoas. Dessa forma, você me ajuda a escalar o canal, como tem feito desde janeiro de 22. É por você que a gente chegou aqui e é com você que a gente vai mais longe. Se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal, ativa a notificação, ativa o sininho para receber o aviso do YouTube sempre que um conteúdo novo estiver aqui. No mais, é sempre uma honra fazer um conteúdo para você. Grato pela presença, grato pela confiança. E vamos em frente. Te vejo na jornada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.